Eram dois amigos inseparáveis Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizava um banho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis E cansaço de poeira e chão E uns amigos do recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar Eu caminhoneio, vicia ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas um destino cruel e traiço E dois marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Com a morte não levou E agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou Do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca mais Nunca mais irão Uma morte não levou Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho Para conhecer meu filho E agonizante nos braços do amigo 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 Com alegria Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar Eu caminhoneiro Dizia ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com a carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva beira da estrada Uma cruz ao lado do pinheiro Marca pra sempre Onde foi aceitado A vida e o sonho De um caminhão Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiço errou Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com a carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte não levou De agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho Porque eu não vou Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade E serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado Passa a ser patrão Suas viagens Suas viagens Eram intermináveis E cansaço de poeira e chão E uns amigos Do recém casado Ia ser pai No primeiro parã Com alegria Vinha pela estrada Não vendo a hora de chegar Meu caminhoneiro Dizia ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina E a pista molhada Com a carreta Foram se chocar Mas como todos Têm a sua sina Uma morte não levou De agonizante Nos braços Famílios Para conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva Beira da estrada Uma cruz Ao lado do pinheiro Marca pra sempre Onde foi Seitado A vida e o sonho De um caminhão Com a morte Do companheiro A saudade Vai chegar Aqueles bons De velhos tempos Nunca mais Irão voltar Mas o destino Cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina E a pista molhada Com a carreta Foram se chocar Mas como todos Têm a sua sina Uma morte Que não levou E agonizante Nos braços Do amigo A conhecer meu filho Porque eu não vou E agonizante E ai Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade E serem donos do seu caminhão